Em Paranaíba, a PRF apreende barra de ouro avaliada em 320 mil reais. E não era o Silvio Santos que estava com a barra de ouro, não. A barra de ouro foi encontrada sem a documentação legal. Alex Santos tem mais detalhes. E uma barra de ouro avaliada em 320 mil reais e sem documentação foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Paranaíba na última segunda-feira. O homem de 36 anos que transportava a peça estava em uma caminhonete Amarok na BR-158 e foi abordado na base da PRF. O produto pesava mais de um quilo. Conforme a PRF, a barra de ouro foi encontrada sem a documentação legal em um compartimento oculto embaixo do banco do motorista. O homem disse aos policiais que vinha do estado do Mato Grosso e seguiria para o município paulista de São José do Rio Preto. O homem e o ouro apreendidos foram encaminhados para a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas.